Essa tal de terceirização, infelizmente, veio para ficar. É fato e é real. Mas os números são assustadores, por isso que eu seria contra a terceirização. Como não dá para eliminar, vamos regulamentar via um projeto de lei. Cada cinco mortes de acidente no trabalho, quatro são terceirizados. Vejam bem, cada dez acidentes, oito são de empresas terceirizadas. Isto é grave. O trabalhador da empresa terceirizada recebe 30% a menos, no mínimo, daquele que está na atividade, no chamado serviço formal, que não é terceirizado. Esse debate está dado aqui no Congresso Nacional. Eu sou favorável que a gente, de uma vez por todas, regulamente, mas que se garanta ao trabalhador terceirizado a mesma carga horária, os mesmos direitos trabalhistas de quem não é terceirizado. Eu vou mais além. Eu quero que o trabalhador terceirizado ganhe o mesmo salário daquele que é considerado efetivo, porque é uma discriminação idionda querer que o terceirizado receba menos do que aquele que está no trabalho formal. É uma discriminação. Temos que lutar. Direitos e deveres iguais para todos. Direitos e deveres iguais para todos.